E pela primeira vez em 180 anos de história, a Assembleia Legislativa Gaúcha vai ser presidida por uma mulher. A deputada Silvana Kovat, do PP, tomou posse hoje, prometendo uma gestão que leve em conta a situação financeira do Estado. Silvana Kovat assume a presidência da Assembleia com a proposta de fazer uma administração voltada para o diálogo com os poderes executivo e judiciário. A deputada também diz que vai continuar com a política de contenção de gastos do parlamento, iniciada pela gestão anterior. A economia que a Assembleia fez, e eu faço parte por ser primeira secretária, por ter sido a primeira secretária no ano passado, de 85 milhões. Esta casa é responsável também para dar a sua contribuição ao Estado na sua economia. E é isso que eu quero manter aqui, manter e melhorar, ajudar o governo a achar soluções pelos problemas cruciais que nós temos no nosso Estado. Em seu terceiro mandato consecutivo, Silvana diz que vai estimular a participação feminina na política. Dos 55 deputados estaduais, apenas 9 são mulheres. Dos 55 deputados estaduais, apenas 9 são mulheres.